Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, hoje direto do Polo Tecnológico da Cravil, aqui em Londres, porque tem dia de campo. E nesta edição, você vai ver. O evento comemorativo começou com visita dos 25 representantes da cooperativa na indústria de arroz em Pouso Redondo. Nós pegamos carona para mostrar o processo produtivo, desde a entrada do grão, beneficiamento e embalagem. Em torno de 24 horas, desde que se inicia o encharcamento até ele cair no pacote lá. Secretário adjunto fala sobre a agricultura catarinense em palestra, técnicos e estudantes. Nós visitamos diversos estandes do dia de campo para mostrar as novidades. Neste ano, o destaque fica por conta dos drones usados para pulverização. A agressão funciona nesse meio que é a transferência de tecnologia. Nós estamos empoderando produtores, negócios agrícolas, cooperativas. Será que a cebola chega ou não à casa dos dois reais? O presidente da Câmara Setorial faz análise de mercado. Suspensão das exportações para a Arábia Saudita gera preocupação em criadores de marreco no Alto Vale. Desde a época que nós paramos já uma vez de frango, foi um grande prejuízo. E agora, mais uma vez, está acontecendo de volta o que aconteceu já na primeira vez. Tem o artesanato que enche os olhos. Moradora de Londras usa o Bauer Maleray para colorir as peças. Técnica foi inventada na Europa no pós-guerra. E na receita da semana, vai ter cuca de banana caramelizada. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito está só começando. Oi, oi, gente. É muito bom ter você aqui em mais uma edição do Vale Agrícola. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube ou pela TV a cabo. Não esquece de deixar um joinha e também compartilhar esta transmissão para mais gente poder assistir. E a gente começa hoje com o Dia de Campo da Cravil. O que existe de mais tecnológico na agricultura está aqui. No Dia de Campo da Cravil, a criatividade fala mais alto. Vale fazer círculo no chão, vale enfeitar o estande, tem cascata de soca simbolizando a colheita. Vale até pintar as espigas de milho da cor da vaca holandesa só para falar de silagem. E esta escavação no solo para mostrar as raízes do milho, que tal, hein? E não tem cena mais bonita do que essa. Variedade produzindo e muito bem. Na parte das hortaliças parecia tudo tirado de filme. Tinha tanto tomate que estava até meio amontoado. Nosso maior desafio é apresentar no Dia de Campo o melhor potencial genético, no caso de cada cultura, para que ele possa vir dar uma olhada e entender que essas culturas, no caso, realmente possam ser bonitas do jeito que estão aqui na sua propriedade. Do outro lado do polo tecnológico, seu Nilvo, conhecido pela invenção das carretilhas motorizadas, trouxe também esta máquina de silo, que só falta falar. Ah, elas mexem bonito, né? Cruzear com elas que elas respondem. Brincadeiras à parte, essa é aquela tecnologia que um agricultor inventou para facilitar a vida de outros. Daí vai um atrás ali de pé, sentado para a lama, alguma coisa, é muito perigoso. E assim, com isso ali, o operador trabalha sozinho. Quer botar a lama para trás na carreta, bota, quer botar a lama para frente, bota, né? Esta é a décima edição do Dia de Campo da Cravil, um evento criado pela cooperativa para aproximar as tecnologias dos agricultores. Eu acredito que os agricultores que por aqui passam e os técnicos tenham a oportunidade, então, de conhecer as tecnologias e levar essas tecnologias para suas propriedades. Primeiro, quero agradecer a Cravil para o seu presidente, que realmente fiquei impressionado de ver tantos colaboradores da Cravil, gente associada, esse povo que é um povo agricultor, trabalhador. O cooperativismo, a tecnologia, o valor agregado dos produtos, permite que o homem fique no campo, porque o campo gera riqueza, gera renda e gera também muito imposto para o Estado de Santa Catarina, que é fundamental para o desenvolvimento do povo catarinense. Neste ano, a novidade foi além do uso dos drones para pulverização, a exposição de plantas medicinais e do gado, que ganhou espaço no estacionamento do polo tecnológico. E neste setor, destaque também para o sorgo, ainda pouco conhecido na região, mas que pode trazer inúmeros benefícios. A produção de sorgo, ela primeiramente é a mais rápida, principalmente nos períodos mais tardes, que a gente chama de safrinha. Então, é uma planta que tem um potencial de grãos muito interessante. 50% da planta, o peso da planta é em grãos. É uma planta que produz até 2% a mais de proteína que o próprio milho. E com um ciclo mais rápido, em torno de 95 dias, ele está no ponto próprio para a silagem. Das empresas agrícolas para as cooperativas de crédito. E como chamar isso, o crédito próprio e sem tanta burocracia. Com recursos que a gente consegue atender de forma até mais rápida, o cooperado. E valorizando também o recurso que é da cooperativa. As máquinas estão cada vez mais modernas. Neste setor, a tecnologia não está para brincadeira, não. Está trazendo o dia de Campo Cravil aqui. E hoje, a novidade, que é o novo trator 75CV. Que é disponível no Mais Alimento. Com um motor eletrônico, turbinado, interculado, já de fábrica. E com uma novidade, que é o reversor Power Shuttle. Aqui nós temos o reversor Power Shuttle. Com indicação para frente. E aqui, com a reversão para trás. Todo ele sem pisar o pedal na embreagem. Aqui também temos um botão na alavanca de marcha. Que vai fazer a troca de marcha sem o uso do pedal da embreagem. E isso é só um pouco de tudo o que o dia de Campo tinha para oferecer. Muito bom. Eu gostei de tudo. É assim, as coisas muito bem feitas, organizadas, né? Achei muito interessante. Variedade de soja, principalmente. Que é uma das culturas na qual a nossa propriedade vem desenvolvendo. É lindo, é bonito, é importante. A gente também viveu disso, né? A vida inteira, a agricultura. E a gente sabe que é importante. Porque sem comer ninguém vive, né? E é claro que é apurado para ver tudo e ainda dar entrevista. Não vou embora, não vou me deixar aqui. Mas se não demorar, dá certo. Tudo bonito? Tudo bonito, tudo legal. Estão todos de parabéns. Com almoço, com tudo, tudo de parabéns. É, agora está liberada a dona Dorley. E assim, com simplicidade e muita curiosidade, nos estandes, passaram quase 3 mil pessoas nos dias de evento. Resta agora esperar para ver o que será que teremos no ano que vem. No primeiro dia de evento, teve palestra com o secretário adjunto de Agricultura do Estado, que falou sobre os desafios da agricultura. E nós aproveitamos a oportunidade para perguntar para ele quais serão as ações do novo governo neste setor. Dentro dessa política de renovação, uma renovação que a sociedade tanto espera e acho que é responsabilidade nossa dentro da agricultura, junto com o governador, junto com o secretário Ricardo, a gente está vendo várias oportunidades e vários desafios. O principal deles dentro da Secretaria da Agricultura e das empresas, que a gente vai, nesse primeiro momento, é atuar na melhoria da gestão. Está fazendo uma análise de programas com acompanhamento dos técnicos da IPAG, da SIDASC. É um momento de início de governo, a gente precisa avaliar todos os programas e verificar o que é bom manter e aperfeiçoar. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, então esse é o viés que a gente vai dar para os programas. Algumas coisas que já estão ultrapassadas, a gente precisa rever e reinvestir esse dinheiro em outras ações. Então, a eficiência disso também a gente não pode, tem que primar pelo cuidado com o uso do dinheiro público. Então, nesse momento, a gente está fazendo justamente isso. O pessoal está estudando esses programas com detalhes, para a gente verificar o que é aperfeiçoar, o que tem que ser trocado. Então, esse é o foco nesse momento. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. O arroz está em R$ 36,00 o saco. O feijão teve alta, está agora em R$ 180,00. Milho, R$ 36,00 e a soja em R$ 70,00. A cebola está em R$ 1,50 o quilo. A rouba do boi, R$ 153,00 e o quilo do leitão, em R$ 5,70. A expectativa dos produtores de cebola é que a hortaliça chegue a casa dos R$ 2,00. Mas será que isso vai acontecer? Nós conversamos com o presidente da Câmara Setorial da Cebola sobre esse assunto. Olha, a gente raramente, quando faz análise de mercado, vai falar na questão de preço. Eu diria que o mercado está um pouco estagnado agora e há motivos para isso. Nós temos uma produção aqui do Sul que hoje em Santa Catarina está estimada em torno de 35% que ainda teria. No Paraná, muito menos, muito pouco. E no Rio Grande do Sul, praticamente, já se encerrou o período de comercialização. Então, o volume que tem para comercializar até março, abril é relativamente pequeno no Brasil. Mas ocorre que a produção catarinense, mesmo armazenada, sofreu bastante com as altas temperaturas que aconteceram agora no mês de janeiro. Nós estávamos trabalhando com em torno de 20% de quebra em relação ao que era. Mas no pós-colheita, com certeza, nós vamos ter uma quebra. O volume comercializado vai ser menor do que nós previmos no começo. Se falar alguma coisa em torno de 370, 380 mil toneladas. E eu estimo que hoje deva ficar, talvez, em torno de 340, 350 mil. E provocando, digamos assim, uma pequena oferta do pessoal, um certo excesso de oferta agora, nesse momento. Fazendo com que os preços realmente se estabilizassem em função disso. Também, em busca de cebolas de melhor qualidade, já há indícios de importação de algumas pequenas entradas. Mas tem da Argentina, o país vizinho vai tender a ofertar cebola para o Brasil. Porque esses preços que hoje estão sendo praticados aqui no Brasil são atraentes para eles. Diante da crise econômica que passa a Argentina, é um preço, então, satisfatório para eles. E, no caso do Nordeste brasileiro, continua com as pequenas quantidades. Eles abastecendo lá o próprio Nordeste, o que, de alguma maneira, limitou um pouco, então, a expansão do mercado. A perspectiva futura continua mesmo. Para cebolas de qualidade, nós acreditamos que não haverá maiores dificuldades de comercialização até março e abril. Há poucos meses, nós mostramos aqui no Vale Agrícola o alívio de agricultores que conseguiram substituir o frango pelo marreco de Pequim, assim que grandes empresas do setor foram embora da região. Só que agora tem mais um impasse. É que a Arábia Saudita desabilitou a compra de aves de alguns frigoríficos brasileiros. O frigorífico de marrecos ou patos de Pequim, que tem sede em Dayal, acabou entrando junto neste embargo. A Vila Germânia tem 53 produtores integrados, 21 na região do Alto Vale. São agricultores como os irmãos Fábio e Fernando de Itaió. Desde quando começaram a falar para nós que já cortaram bastante a exportação, nós estávamos com os marrecos tudo alojado dentro e não sabia mais o que fazer. Talvez ia prolongar mais a quantidade de marrecos dentro do aviário, não sabia quando ia bater. No fim, foi antes. Conseguimos bater os marrecos em 42 dias. Estas imagens foram feitas pela nossa equipe em outubro do ano passado, quando os avicultores estavam empolgados com a parceria com a empresa de Dayal. A Vila Germânia abatia em média 13 mil marrecos por dia. 70% deste pato era exportado, sendo 30% para a Arábia Saudita. A empresa tomou como medida não alojar essas aves que estavam destinadas ao mercado da Arábia. Então, o que a gente fez foi aumentar o intervalo deles. Então, vai continuar alojando a mesma quantidade por aviário, mas com o intervalo, em vez de 10 a 15 dias, vai ficar 30 dias de intervalo entre um lote e outro. Essa é uma medida paliativa, esperando que o embargo seja revertido. A Vila Germânia iniciou as exportações em 2008 e nunca havia sofrido descredenciamento. Tem matrícula no Ministério da Agricultura, com todas as licenças ao Varaz em dia. A empresa já solicitou às autoridades apoio para o restabelecimento urgente do credenciamento. Então, a empresa está fazendo o possível para retomar essa exportação. E o nosso cliente lá na Arábia, ele quer o produto. Ele está só esperando reabrir o mercado, que o governo, que foi que trancou, né? Então, ele está querendo o produto, ele está só esperando a liberação para poder continuar importando o nosso produto. Então, não é o cliente que não quer, né? É uma barreira do governo mesmo. A gente está fazendo, então, todo o que é possível para tentar reabrir esse mercado para continuar no ritmo que a gente estava, né? De exportação. O abate dos marrecos segue os critérios da técnica halal, que é um conjunto de exigências que tem que ser seguidas por quem quer exportar para os países muçulmanos. Além do intervalo maior entre a locação dos marrecos, a empresa está estocando as aves abatidas, esperando o retorno do mercado. Mas não descarta a aplicação de férias coletivas no frigorífico. Na outra ponta, o cenário é de preocupação. Depois de ter os contratos rompidos com grandes empresas de frango, os agricultores tinham no marreco uma nova esperança. Desde a época que nós paremos já uma vez de frango, foi um grande prejuízo. E agora, mais uma vez, está acontecendo de volta o que aconteceu já na primeira vez. O cara pega e investe, né? É o investimento que a gente põe tudo aqui, bota para fazer com vontade, para melhorar. E quando vai fazer, deixa tudo pronto. Daí numa hora dessas, dá um baque do dia para a noite que pode dar qualquer coisa dessa. Então a gente não sabe o que vai fazer, né? Ainda nesta edição, você vai ver como é a técnica do Bauer Malerai. Artesanato com muitas flores e retratos da vida cotidiana na roça, ganhou espaço na Europa no pós-guerra. E vai ter receita de cuca de banana caramelizada. A Viviane, que na semana passada ensinou a Banoff, é quem vai dar esta dica. E já no próximo bloco, nós vamos mostrar o processo de beneficiamento do arroz. Em menos de 24 horas, o grão entra na indústria em pouso redondo e sai embalado, pronto para o consumo. E tem as demonstrações com o drone para pulverização no dia de campo da Cravil. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Cicobi Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Cicobi tem a rentabilidade que você procura. E realizar seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Cicobi Alto Vale. Faça parte. Cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos cooperativa. Cravil. 47 anos de valores. Feito por pessoas. Feito por você. Semana de sol e calor. Confira agora como fica a previsão do tempo nos próximos dias. Olá. A previsão para esta semana é de tempo bastante firme, principalmente no período da manhã. Sempre durante a tarde, a circulação marítima ou o vento que traz umidade do mar para o litoral deve manter um pouco mais de nebulosidade e chuva, principalmente no início do dia, na segunda-feira. Nos demais dias da semana, o litoral deve variar de nebulosidade e a chuva vai acompanhar o resto do estado, ocorrendo principalmente no período da tarde, com trovoadas, pancadas rápidas de chuva, tudo em função do calor como é esperado para esta época do ano. A tendência é que as temperaturas que deram uma trégua e ficaram mais agradáveis no fim de semana, e também por conta da chuva que ocorreu, deve se manter um pouco mais baixa, em torno dos 28 graus na área do litoral, na segunda-feira. Nos outros dias da semana, os pouquinhos, as temperaturas vão subindo, e aí teremos para sexta, sábado e o domingo, temperaturas mais altas, também com volumes de chuva mais significativos. A maior parte do tempo deve ser com a atuação do vento nordeste, e na área oceânica, isso aí fica um pouquinho mais intenso, trazendo ondas um pouco mais altas, mas nada que traga um problema ou uma condição de risco ou perigo. E mais informações vocês vão acompanhando aí ao longo da semana. Na semana passada, nós mostramos que já começou a colheita do arroz aqui no estado, mas você sabe para onde vai todo este grão? Nesta semana, os 25 representantes da Cravil pelo país vieram até Pouso Redondo para conhecer este processo de produção, e nós pegamos carona. O arroz chega assim e sai assim, tudo isso em menos de 24 horas. A indústria de beneficiamento de arroz que fica em Pouso Redondo tem capacidade de beneficiar 200 toneladas do grão a cada mês, ou seja, são praticamente 10 carretas saindo daqui carregadas todos os dias. Esse pessoal todo aí desembarcando da van vem do país inteiro. São os representantes comerciais da Cravil responsáveis por fazer a venda. Eu trabalho com a Cravil no setor do oeste de Santa Catarina e na região do sudoeste do Paraná. Na Paraíba, em Campina Grande. Nós trabalhamos no interior do Ceará, sediado em Juazeiro do Norte. A visita dos representantes faz parte da semana comemorativa do Dia de Campo da Cravil. Eles são representantes, pessoas contratadas para vender o nosso produto no mercado, no supermercado, nos atacadistas. É o primeiro evento onde a gente junta todos os 25 representantes que hoje a gente tem. Os representantes conheceram o ponto de desembarque das cargas, as caldeiras, os tonéis onde o arroz é encharcado, até chegar no produto pronto para a venda. A apresentação foi feita pelo Adolar, que é chefe do setor de produção. Nesta demonstração fica mais fácil para entender. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é parborização de arroz. Nada mais é do que pegar o arroz in natura, arroz em casca, natural, pôr no encharcamento. O que é o encharcamento? O encharcamento é fazer ele absorver o máximo possível de umidade, em torno de 35 graus de umidade, para que no processo de gelatinização, que é encharcamento e parborização, ele se funde os nutrientes no interior do grão. A partir da água a gente passa no autoclave, que é onde gelatiniza o grão. Nesse processo, o grão recebe calor de vapor, direto no grão, onde cola o grão, funde, incorpora os nutrientes no interior do grão. Vai para o secador, onde é secado, ele entra no secador com umidade de 23 graus, seca durante 8, 9 horas e sai com 13 de umidade. Nesse processo, ele está pronto para descascar. Onde ele vem para o descascador, que é o arroz parborizado seco descascado, polido, classificado, o resíduo que deu no beneficiamento e no pacote. Em torno de 24 horas, desde que se inicia o encharcamento, até ele cair no pacote lá. Uma das curiosidades, como vocês puderam perceber, é que da indústria sai o arroz com diferentes marcas, e também são diferentes tipos. São quatro tipos, né? O arroz branco, só o polido, né? Esse aqui. O parborizado polido, o arroz integral, e o arroz fora de tipo, que é parborizado polido, mas é quebradinho, e esse arroz mais escuro. O Rodrigo explicou para a gente também como funciona o processo de classificação. Eu coleto em torno de dois quilos na empresa, faço o quarteamento na máquina ali do lado, faço a umidade em torno de 250 gramas, e retiro 100 gramas para o trabalho. Nessas 100 gramas, tem que ter todos os níveis de defeitos exigidos, né? Na portaria que é o Ministério da Agricultura, o mapa, que a gente segue a portaria para o trabalho. O que a gente retira do arroz? São todos esses defeitos aqui, nesses potinhos menores. Após esse trabalho, ele é tipificado, e é guardado. Algumas amostras aqui para a contraprova, se por acaso houver algum problema da nossa qualidade do arroz. E tem mais curiosidade. 75% do arroz beneficiado em pouso redondo, vai para a região nordeste. 50% dele hoje está indo via cabotagem, então via contânea. A gente carrega os contâneas aqui em Poço Redondo, desova ele no porto de Itajaí ao Navegantes, segue para o porto de Suape, no Recife, ou então porto de Fortaleza, e de lá faz a redistribuição para todo o nordeste. O nordeste em si, com certeza, é a maior compradora de arroz. Aí, esse mês passado, meu chefe Marcelino, meu Deus, parabéns, porque foi recorde de venda a minha representada. A venda a gente foi gradativa, foi trabalho formiguinha, devagarzinho, devagarzinho. Hoje a gente vende cerca de 15 mil fardos por mês, o arroz bem aceito, e a população sempre satisfeita com o produto. O Gerard e a Elisabeth estão entre os representantes mais antigos, com mais de 35 anos de trabalho para a Cravil. Eu já conheço aqui, desde a época que produzia, vamos supor, 18 mil fardos de arroz, depois passou para 50 mil fardos, depois passou para 100 mil fardos de arroz, aí passou para 150 mil fardos de arroz. A Cravil é uma cooperativa séria, que mantém qualidade nos produtos que ela empacota. Então, tanto no arroz, quanto no feijão, nós não temos problemas, nunca tivemos problemas. E se há, de repente, algum problema, a Cravil está sempre disposta a resolver. O arroz é uma das principais atividades agrícolas da região do Alto Vale, responsável pelo sustento de centenas de famílias. Está na região também o recorde de produção, 252 sacos por hectare, pela família Ventura de Agrolândia. Qualidade na lavoura, investimento em qualidade também na indústria. O processo que a gente faz na indústria com a arbolização e industrialização do arroz, ele sofre melhorias constantemente. E a gente, variedades também de arroz, e a gente, então, traz eles para dar essa assistência, para eles poderem vender melhor o nosso arroz. Os drones são a grande novidade do dia de campo da Cravil. É a tecnologia a serviço da agricultura. Passar o veneno com a bomba costal ou com os tratores, no caso do arroz, pode estar com os dias contados. A tecnologia chegou e promete mais facilidade e menos contato com os agrotóxicos, que fazem tão mal à saúde. Já pensou ficar sentado na sombra em apenas uma hora, fazer a aplicação em seis hectares? Este drone é da empresa Grise de Joinville, uma startup que há cerca de três anos está desenvolvendo soluções para o agronegócio. Sou engenheiro de produção em sistemas, formado pela UDESC, que me trouxe a oportunidade de trabalhar, estudar na França. Então, eu trabalhei no segmento aeroespacial, eu trabalhei na Airbus, e retornando para o Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, que surgiu a ideia de empreender. Então, o projeto nasceu ali, em novembro de 2015. A empresa ganhou um prêmio por inovação da FAPESC e outro de uma universidade da Califórnia. Isso deu um impulso para as ideias. Neste processo, a empresa contou ainda com o apoio da EPAGRI. A Grise se posiciona nesse meio, que é a transferência de tecnologia. Nós estamos empoderando produtores, negócios agrícolas cooperativas ao conhecimento da aplicação dessas tecnologias, tanto de diagnóstico nutricional da cultura do arroz, quanto da aplicação de defensivos, para que eles rapidamente possam trazer essas soluções ao mercado e de forma balizada, de forma certificada, com os projetos de pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Assim como qualquer outro drone, este daqui é pilotado de forma remota. O diferencial mesmo fica pela carga, neste caso, de defensivos agrícolas. Ele tem 25 kg de massa total, ele tem 15 kg de carga útil, ele possui 6 bicos de pulverização, pontas de pulverização, ele possui 6 hélices, é um hexarotor. Em cada tempo de aplicação, o drone consegue pulverizar um hectare e meio de lavoura. A autonomia, que é o tempo em que ele passa voando, é de 18 minutos. Com isso, em uma hora, o drone pode aplicar defensivos, como já mencionamos no início da reportagem, em até 6 hectares. A dosagem do produto fitossanitário, ele segue as normas, já regulamentadas, tanto pela EPAGRE, quanto pelos órgãos responsáveis, por unidade diária. Então, a quantidade de produto fitossanitário utilizada para uma unidade diária, seria 1 hectare. Por enquanto, as pesquisas acontecem apenas nas lavouras de arroz. A empresa não vende apenas o drone, mas sim, todo o suporte de treinamento para pilotar e assistência técnica e agronômica na lavoura. O que a gente passa, em termos de custo hoje, para a informação do produtor, do mercado, é que a aeronave e a máquina, ela gira em torno de 130 a 150 mil reais. Aí soma-se esse valor à tecnologia, que é o que tem maior valor agregado, que é todo o suporte que a Grise presta ao produtor, assegurando para ele essas condições de aplicação da tecnologia. Por enquanto, a tecnologia ainda está um pouco longe das pequenas propriedades rurais. O que é certo é que a pesquisa avança. O que a gente está fazendo pelo produtor é algo realmente incrível, porque a gente está ajudando ele com a qualidade de vida dele, porque ele se afasta do agroquímico, dos produtos fitossanitários, através de uma operação remota. A Grise, hoje, ela se posiciona como uma startup, uma empresa de tecnologia do agronegócio, que está exatamente no gargalo, que é a existência dessas tecnologias no mercado e a necessidade de elas estarem no campo. Música Muita tecnologia mesmo, né? Daqui a pouco, a gente volta falando do Bauer Malerai. Artesã de Lontras mantém tradição do artesanato rústico alemão, conhecido por trazer cor às peças do pós-guerra. E tem cuca de banana caramelizada. Mais uma dica imperdível da Viviane, lá de Embuia. Música A EcoSat é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da EcoSat é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões EcoSat, sinônimo de longevidade. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há quatro décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. para tudo ficar bom para tudo ficar legal passa no Cicobi e faz crédito rural tem as menores taxas e toda facilidade para produzir no campo e vender lá na cidade para tudo ficar bom para tudo ficar legal passa no Cicobi e faz crédito rural Onde com o crédito rural Cicobi para produzir e crescer ainda mais procure uma cooperativa O Bauer Malerai é um dos artesanatos mais bonitos e um dos que mais mostra a realidade do interior com folhas, ramos e também situações cotidianas ele trouxe um colorido no pós-guerra na Europa Flores, pássaros, frutas animais do sítio o retrato da vida cotidiana na sua mais singela forma uma variedade de cor que encanta os olhos dá para acreditar que este artesanato foi uma forma encontrada pelas famílias de superar as constantes guerras na Europa em alemão Bauer significa agricultor e Maler pintor ou pintura na soma deste nome que parece até um palavrão o significado é algo como pintura camponesa ela surgiu em pequenas aldeias por mais um motivo somente os ricos tinham condições de pagar por grandes pinturas então os camponeses inventaram esta simples para enfeitar móveis e objetos a tinta que eu uso eu uso tinta acrílica e ela assim ela tem que estar diluída num ponto correto que ela deslize no pincel ela não pode estar muito espessa e também não muito líquida que vai espalhar e as duas tintas a gente sempre usa duas tintas uma em uma cor mais escura e outra de cor mais clara então para elaborar as vírgulas sempre na pontinha do pincel a cor mais clara e de fundo a cor mais escura para a gente puxar as vírgulas e elas são colocadas então para formar os desenhos no caso a rosa é pintada um fundo e em seguida é enchido de vírgulas sempre com essa composição de duas cores uma cor mais escura ou a mais clara conforme a gente queira dar destaque ao trabalho estamos na área rural do município de Lontras é neste rancho que fica o ateliê da Dulce e do esposo Gilmar um verdadeiro paraíso do Bauer Malerai nas mais variadas peças desde decorativas até utilitárias a gente trabalha por restauro de peças que são peças assim de família que eu como os ferros de passar que a gente tem lá do tempo das nossas avós ferramentas os bulis de leite que também foram bem difundidos essa restauração de peças é mesmo um charme olha só como ficam os bulis de leite o ferro de passar tão antigo ganhou vida até o regador ganhou um charme e o que falar do serrote e da plana talvez um dos artigos mais conhecidos ligado ao artesanato são os ovos muita gente pinta as casquinhas com a técnica do Bauer em época de Páscoa a Dulce faz a pintura nestas versões de madeira e diz que eles tem um significado além da data festiva antes do cristianismo eles já eram usados como símbolos de fertilidade os colonos até enterravam eles para trazer sorte para a agricultura e depois com o surgimento do cristianismo ele começou a simbolizar a vida a ressurreição então ele tem um sentido muito amplo então não é só no sentido Páscoa outro detalhe da pintura é a reprodução de paisagens este ovo aqui é até um xodó retrata uma singela casa do tipo encha e mel o Bauer também dá vida a imas de geladeira quadros relógios cabides pratos e até estes enfeites de natal olha só que capricho ele é muito muito apreciado as pessoas pela história da pintura e também pela história que você dá a sua peça no caso de encomendas que a gente faz encomendas personalizadas é que muita gente escolhe peças de família para dar aquele toque especial e guardar sempre como lembrança mesmo com o passar dos séculos e de estarmos além mar em terras brasileiras o Bauer Malerai segue dando cor a vida de muita gente e acho que isso é importante manter você manter alguma coisa assim que aquilo faz parte da tua história pronto a gente nunca está a gente aprende todos os dias mas assim estou conseguindo colocar ele bem está ficando como eu quero na semana passada a Viviane esteve aqui no programa para ensinar a receita de uma banoffee e hoje tem mais delícia é dia de cuca de banana caramelizada Oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou ensinar para vocês uma cuca crescida essa cuca crescida é de banana caramelizada a cobertura dela é uma cuca bem simples de fazer e eu acredito que a maioria das mamães conhece mas cada uma tem um segredinho eu vou mostrar como é que eu faço a minha tá anote os ingredientes 600 ml de leite 4 colheres de sopa de açúcar 2 colheres de sopa de fermento de pão meia xícara de óleo de soja meia colher de chá de sal e trigo até dar o ponto para a cobertura você vai usar 6 bananas 2 xícaras de açúcar e meia xícara de água para a gente fazer essa cuca a gente vai precisar de mais ou menos uns 600 ml de leite integral o truque da cuca é você dar uma amornada no leite então eu coloco uns 2 minutos no microondas a gente vai colocar uns 2 minutinhos aqui para ele dar uma esquentada porque ele vai o fermento de pão e toda massa que vai o fermento de pão tem que estar mornindo então eu já vou dar uma esquentada e a gente coloca o fermento então a gente ocupou aqui 600 ml de leite integral a gente esquentou 2 minutos no microondas então a gente coloca agora o fermento de pão que é o fermento biológico seco eu coloco mais ou menos umas 2 colheres de sopa e 4 colheres de açúcar açúcar refinado agora a gente vai deixando descansar isso daqui por uns 5 minutinhos para terminar a etapa ela vai formar uma esponja vai levantar uma esponjinha por causa do fermento biológico para essa cuca de banana caramelizada a gente tem que fazer um caramelo para deixar no fundo da forma esse caramelo eu uso na base 2 xícaras de açúcar essa xícara aqui 2 xícaras e a gente vai derreter o açúcar e colocar meia de água então a gente vai derreter esse açúcar agora quando ele tiver um pontinho quase todo derretido a gente coloca água pessoal quando chega nesse ponto aqui do caramelo ele está bem caramelo o açúcar está bem derretido só tem umas coisinhas aqui que já vai saindo a gente tira do fogo e coloca água esse processo com a água é bem um pouco perigoso tem que ser bem de longe porque ele levanta um vapor coloca e vai mexendo a água vai agora incorporar junto com o caramelo aí a gente pega esse caramelo e coloca na forma e coloca as bananas tem que cuidar que é quente aqui a decoração com as bananas vai do seu gosto eu gosto de colocá-las todas em rodelinhas mas dá para colocá-la de comprido também dá para colocar ela cortada no meio e fazer ela fatiadinha eu gosto assim depois que a massa cresceu e que deu essa leve esponja aqui em cima a gente coloca um pouquinho de sal e a gente acrescenta meia xícara de óleo de soja nessa quantidade o trigo a gente vai colocando aos poucos eu vou mostrar o ponto da massa o trigo a gente vai acrescentando aos poucos porque tem um ponto da massa eu vou mostrar agora a massa está bem mole então a gente coloca mais um pouco e tem que ir batendo a mão tem que bater bastante quanto mais batido mais levinha e fofa fica a massa nessa textura aqui basta de trigo ela desgruda do fundo da bacia tá vai bater bastante de novo é quase que nem o pão isso aqui é um pão não é sovado essa é a textura da massa tá gente ela solta a gente vê que não gruda no fundo da bacia deixamos ela crescer agora uns cinco minutinhos e colocamos na forma em cima da banana agora a massa já deu uma pré-crescida tá gente então a gente coloca em cima dessa banana como ela é uma massa de pão ela é mais difícil de a gente colocar na forma tá mas tem um truquezinho que a gente pega molha a mão tá na água e vai puxando até preencher toda a forma ó aí a gente molha e vai puxando a massa ela é uma massa um pouco mais liguenta né ó aí a gente preenche toda deixa cinco minutinhos ela na forma assim crescendo aí a gente coloca no forninho tá então a gente deixou ela crescer um pouquinho né uns cinco minutos a gente leva pro forno pré-crescido tá por uns trinta a quarenta minutos tá na temperatura cento e oitenta graus cento e oitenta duzentos né aqui eu deixo o dourador ligado também porque a parte da massa tá por cima então é importante que ela asse bem olha gente o que eu gostei nessa receita é que ela é muito rápida de fazer e parece muito prática também de fazer né sim ela é muito prática os ingredientes são muito simples né então é só a massa e a banana e o caramelo não tem segredo seguindo passo a passo é super tranquilo né então recebeu visita faz uma cuca de banana caramelizada né show então vamos experimentar pra ver se ficou tão boa como fica bonita né porque a hora que se desenforma ela fica muito bonita fica muito gostosa o caramelo também ele combina muito bem com a banana né sim fica muito gostoso muito bom mesmo a banana é uma fruta muito versátil né e essa massa inclusive você pode estar variando os recheios né aqui a gente fez de banana caramelizada mas podemos fazer de nata com coco dá pra fazer de leite condensado vai dar criatividade de cada um em casa mas eu prefiro a banana ou o coco que é uma delícia também vai do gosto de cada um pra servir pras suas visitas ou pra tomar seu café é isso vale agrícola termina aqui aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho a gente se vê no sábado que vem até lá até o próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto